A indicação número 101 de 2023, trago aí voltado ao nosso gestor, prefeito municipal, ao nosso secretário de esporte, cultura, lazer e turismo, para que dentre as possibilidades, nessa possível festa que haverá em agosto, tradicional de rodeio, haja também a oportunidade de inserir a categoria de uma cavalgada, a prova de três tambores, para que não só as pessoas amantes desse esporte possam realmente estar participando, mas também trazer um entretenimento diferenciado ao nosso público autugarcense. Então, como pessoa que realmente busca, de alguma forma, trazer esse entretenimento para o nosso município, porque gosto dessa parte, gostaria muito que nossos gestores, nosso secretário de esporte, escultura, lazer e turismo, desse essa atenção nesse momento, porque tudo previsto, bem programado, pode ser realizado com muita satisfação e trará, com certeza, um benefício muito grande, trazendo aí, fomentando o nosso comércio, trazendo hotelaria, alimentação, o próprio comércio de vestimentas e calçados, trazendo um fluxo onde realmente estará girando na nossa cidade, conforme essa festa que vem vindo aí. E não só como o intuito de fomentar o nosso município, mas trazer realmente esse entretenimento diferenciado ao público de forma gratuita. E aí Obrigado.